Olá! Hoje a gente vai falar sobre as vozes líricas. Afinal, qual que é a diferença entre um tenor e uma soprano? É muito simples. As vozes são divididas entre, nas masculinas, o tenor, o barítono e o baixo, e nas vozes femininas, a soprano ou o soprano, como os mais eruditos gostam de falar, os meios sopranos ou as medios sopranos, mais italianado, e as contraltos. A diferença está na tessitura das vozes. E o que é isso? Basicamente é a extensão, ou seja, as notas musicais que cada voz atinge, sendo que o tenor é a voz mais aguda dos homens e a soprano é a voz mais aguda das mulheres. A gente vai mostrar aqui alguns exemplos dessas seis classificações básicas nessa primeira apresentação. Então a gente vai ouvir a voz de uma soprano, depois a voz de uma meio soprano e depois a voz de uma contralto. Vamos ver se você consegue sentir a diferença de cada uma. A gente vai ouvir a voz mais aguda. Agora a gente vai ouvir as vozes masculinas. A voz mais aguda, o tenor, a voz intermediária, que é o barítono, e a voz mais grave, que é a do baixo. A gente vai ouvir as vozes masculinas. Que a velha infiona Era sugevo, fuggevo l'oro Sine pia voluta Ghi piame dolci fremiti Che suscita l'amore Io sono quel gran medico Dottore enciclopedico Chiamato col camara L'acquirtu preclara Então, você conseguiu sentir a diferença entre essas vozes? No nosso próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho de como essas vozes são utilizadas dentro dos papéis da ópera.